Moris, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo E esse vídeo, gente, é que Vários blogueiras estão gravando Que eu estou in love com esse programa Que é o Dub Smash Muitas pessoas estão usando Gente, ignorem que eu estou de pijaminha, né? Eu não ia postar esse vídeo pra vocês Mas eu já tava gravando ele no celular, né? No Dub Smash Já tava gravando pra, se caso eu quisesse postar Eu postava, mas eu não ia liberar hoje Hoje eu ia liberar o vídeo, né? Hoje, segunda-feira no caso, né? Quando eu vou estar liberando esse vídeo Hoje é dia 19 do 4 São 9 e 27 E eu tava pensando no que eu ia fazer De que vídeo que eu ia gravar Ah, e eu vou olhar pra cá, tá? Porque eu tô no computador Enquanto isso eu vou conversando com vocês E eu tava pensando Ah, o que eu vou fazer? Né? Eu não tava afim de liberar aquele vídeo Falei, ah, aquele vídeo ficou muito chato Eu achei que... Ah, sei lá Sabe quando você não gosta? Daí me veio a ideia do Dub Smash Eu lembrei que eu... Que eu tinha... Tava gravando já esses Dub Smash Então... É isso Eu decidi gravar Tô postando aqui pra vocês na correria É que vocês gostem de tudo Eu fiz isso com muito amor Com muito amor mesmo Muito carinho É... E é isso, amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu fui feito pra comer Boca foi feita pra comer Cachão? Que cachorro é? Eu não sou cachorro não Adoro, adoro, adoro A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Temos aqui um professor de química Qual é o seu nome? Valter Caldinho! Caldinho! Não namora com essa rudica da Rani A Babuína A Rua Babu... Que esse cabelo é todo alto E o meu é liso, né? A gente tá trabalhando mais com isso não Agora a gente... É... Design de Subancela Esse som é irritante? Muito Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar, não Estudar, sim Estudar, não Porque nós não queremos estudar Porque eu sou rica! Eu sou rica! Ah, lelec, lec, 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 lec Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso I ever did that I think I'd have a heart attack Let it go Let it go Mãe! O forninho caiu! Mãe! O forninho caiu! A jovem se prenderou ali E o forninho caiu O forninho caiu! Oi, minhas gostosas! Olá, meninas e meninos! Canta! 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 Fica vermelha agora aí! Canta! Cê é louco, hein, cachorreira! Você comeu meu batom Por quê? Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar É de passar